Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Pessoal, beleza? Bem, hoje eu tô mais um dia aqui no CSGO.net. E hoje mais um vídeo testando caixas. E hoje a caixa que a gente vai testar na maratona é a Horizon Case, caixinha da Valve no CSGO.net. Já começamos aqui. E bora lá, guys. Mas lembrando o código amigo ativo aí, cara. Passou no começo do vídeo como funciona o bônus. E já, mano, começando a primeira caixa pegando uma Cold Head. Uma das skins mais top da caixa praticamente. Veio uma veterana de guerra, beleza. Ela só não é mais top que a Neon Rider, que é um pouco mais cara. Mas, mano, é pra mim uma das skins mais bonita do CSGO. Essa Cold Head combinada aí com uma Wildfire e uma Ultimate Conforme de cara. É o kit perfeito pra você ter, cara. E se você ainda tiver ali, for rico, ainda pega uma Raul, tá ligado? Se não for, pega uma Hellfire ali que tá ótimo também. Bora lá ver se essa caixinha vai recompensar, vai dar um Profit bom pra gente. Sinceramente, eu não sou muito fã dessa caixa. Eu só gosto dela aqui da Cold Head. Nightmare e Neon Rider. O resto da skin, eu acho bem feia, cara. Veio uma... Ó, 17 dólares. Veio tem a Pau também pra salvar, né? A Pau é uma Alper massinha. Ela é bonitinha dentro do jogo, mas... Assim, fora ela é bem... É bem... Bem mal feita, eu acho, a arte dessa pra fora do jogo, assim, cara. Vamos ver. 3. Tá, por enquanto a gente começou a ter um prejuízo aqui. Vamos ver. Lembrando que a gente começou com 200 dólares. No final, temos que ter mais que 200 dólares pra caixa ter sido boa. E vamos ver como que tá a constância de drop dela. Tá vindo bastante Pau. Veio mais uma Cold Head. Quer dizer que essa caixa não tá difícil. Pega 50 dólares. Meu... Mano do céu. 2 dólares em 50 é tipo... Mano, cara, sei lá, 25 vezes. Quer dizer que como veio duas vermelhas já, quer dizer que não tá difícil ganhar skin vermelha nessa caixa não, cara. Já veio Nightmare, já veio dela... Duas vezes. Veio bastante Alpe Pau. Então não tá difícil de profitar nessa caixa por enquanto não, cara. Falar pra vocês. Constância até que tá legal. Com uma Nightmare. Só que agora deu prejuízo. Tem a... Essas duas aqui que não veio. Tem essa fã que pode vir 20 dólares. Vamos ver. Podia passar pra ter um Rider, né, cara? Bom, Nightmare. 3. 1. 1. 1. 7. Agora foi prejuízo. Ela é um pouco mais cara que as caixas normais de 2 dólares do site da Valve. Tem umas de 1, tem umas de 2 e tem umas de 2 e pouco, que é igual essa daqui. Nightmare. Ela veio 3, 3. Tá, 4. Mais 4. 23 dólares na Nightmare. 26 aqui. Foi um Profit bem grande de novo. Legal. Legal. Ó, veio a 12. Eu acho que essa 12 é bem cara, cara. Se eu não me engano. É, 5 dolinhos. Pra uma 12, pra uma... Uma cano curto, tá? Não é barato não. Vou falar pra vocês. Parece ser bem bonita ela, cara. Nightmare. E quantos que vem essa Nightmare? 17 dólares. Mais um Profit. Mas na caixa ela não tá vindo muito skin. Muitas skins, tipo assim, que pagam o valor. Mas sempre tá vindo uma skin cara. Então isso é legal. Por isso que é bom sempre vir mais de uma. Porque normalmente essas daqui não pagam nada da caixa. Essa Warhawk. Ó. A pau pagou. Só que, ó. Tá vendo? Mas por enquanto tá dando bonzinho. Quando dá prejuízo, o prejuízo não é tão grande. E quando dá o Profit. O Profit tá sendo grande, cara. Por enquanto eu acho que é uma caixa legal. Não é a melhor. Não. Tá longe de ser a pior também. Das Valve. Mas é uma caixa legalzinha pra abrir de vez em quando, cara. E só não pode ter azar, tipo agora. Que eu tirei um prejuízo total aqui, né, cara. E essa caixa me parece que é bom se você tiver pra tentar pelo menos umas 3 vezes aí. Abrindo 4 vezes. Ou uma de 10. Porque aí você pode acabar dropando uma Desert. Alguma skin bem topzona, cara. Quanto mais abrir, melhor. Vamos ver o que vem. Outra Code Red. 3 Code Red. Cara, tá bom. É difícil. Cara, 50 dólares de novo. Eu não acredito. Ganhar 3 skin vermelha numa caixa de 2 dólares e 2 em 50 dólares é muito Profit, guys. Essa caixa tá bem top, cara. Vou falar pra vocês. Foi 100 dólares só nessas duas Desert, cara. Já foi metade do valor que a gente começou, cara. Então, provavelmente, acho que a gente já tá no Profit já, se for pensar. Mano, eu queria tentar pegar uma Neo Raiden, nem onde acabar, velho. Mas não é fácil, cara. A Neo Raiden é mais cara que a Desert ainda. O que isso quer dizer? Tirando essa de 50 dólares que tá vindo, acho que Star Trek, né. Tá, vem uma pau. Podia passar pra cá. E pra finalizar, guys, as últimas 3, modo rápido. Outra 12. Opa, se exige de 9 dólares. Eu não sabia que isso aqui podia vir tão caro, velho. 15 dólares. E, mano, de 200 dólares gastos, ganhamos 275. Então, ficamos de 75 dólares. Mais uma caixa bem top aí. A caixa da Uriam Case. Aprovada aí. Estão testando caixas aí no CSGO.net. É isso. Quem gostou deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui!